A Escola da Fé Inteligente acontece toda quarta-feira e tem como objetivo levar a quem participa a entender como usar a sua fé de forma a alcançar a salvação da sua alma. Na verdade a reunião de quarta-feira, como ela é dita, a reunião dos filhos de Deus, é uma das reuniões que nós temos na Igreja Universal mais importante para mim, porque essa reunião é uma escola. A gente aprende hoje, aprende amanhã, todas as quarta-feiras, para mim eu procuro dar a quarta-feira como uma primícia para Deus, porque eu até procuro sair mais cedo do serviço, para que eu venha aprender, eu venha colher daquilo que é o alimento que o Espírito Santo tem para nos dar na quarta-feira. Os fiéis iam chegando e era possível notar o desejo de receber de Deus mais uma direção espiritual. A fé tem que ser mantida despertada e é preciso fazer-se a manutenção dela. A fé tem que ser mantida despertada e para você ter uma fé despertada, numa linguagem mais simples, para você estar na fé, você precisa fazer a manutenção dela. Porque se você não tiver o cuidado, você vai sair do ângulo espiritual e você vai para o ângulo da religiosidade. O bispo exortou a todos os presentes sobre o que tem levado muitos a adormecerem na fé. Nós estamos vivendo a era da tecnologia e o diabo sabe que quanto mais manter as pessoas ocupadas com as coisas do mundo, mais as pessoas se tornam fracas na fé. Você me entende? Então o que o diabo faz? O diabo cria situações para manter as pessoas ocupadas, ocupadas com isso daqui. As pessoas ficam muito ocupadas com o telefone e o diabo trabalha com isso daqui para manter você ocupado. E quando você fica ocupado com essas coisas, você se esquece de fazer manutenção da sua. Quantos por conta disto pararam de orar? Desperta-me antes que anoiteça. Quanto mais o tempo vai avançando, mais o mundo tem oferecido propostas para distrairem todos sobre aquilo que é o foco principal, a salvação da nossa alma. Por isso, a quarta-feira do Despertar serviu de alerta para todos aqueles que são filhos de Deus. Uma reunião que tem mudado a forma de pensar de todos os que desejam aprender mais sobre Deus. Eu digo que a reunião de hoje, graças a Deus, foi uma reunião de muita fé. Uma reunião, graças a Deus, que foi uma dádiva, porque saímos bem motivadas. Participar na reunião de quarta-feira é muito importante, porque é na quarta-feira que se busca o Espírito Santo e busca-se o fortalecimento espiritual. Aprendi a ter uma fé inabalável. Não devemos nos apagar a ninguém, porque as pessoas são passageiras. E devemos ter uma fé inabalável e não se apagar às coisas e nem pessoas. Mas com a fé inabalável eu vou continuar, eu vou permanecer firme com Cristo Jesus. Se você deseja participar presencialmente da Escola da Fé Inteligente, entre em contato com o Pastor Online através dos seguintes números. Igreja Universal do Reino de Deus Há 31 anos em Angola Há 31 anos em Angola Há 32 anos em Angola Há 33 anos em Angola